Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto As 77 palavras, normalmente à segunda-feira Tenho sempre o hábito de dizer Mais uma semana, mais uma voltinha de carrossel Olá Margarida, cá estamos Ora viva, mais uma voltinha de 77 É, mais uma voltinha de 77 palavras, não é? Pois é Cada vez com mais seguidores, Margarida Pois, há imensa gente a entrar no blog Há imensa gente a participar e a partilhar O que também é interessante Porque depois partilham-se as histórias que se leem aqui E acaba por ser uma grande agitação À volta das histórias Reações das histórias partilhadas Das histórias contadas por si De quem escreve aquela história É engraçado porque as pessoas ficam muito Sentem-se muito agradadas de ouvir a história contada Porque uma coisa é escrevê-la, de facto E lê-la, não é? Em silêncio Outra coisa é ouvi-la ler assim E então cada pessoa vai dizendo que gostou Ou que se divertiu imenso, enfim Mas olha que tantos seguidores para a leitura Como para si, Helena, que não se escapa Que isto é sempre tão divertido Que as pessoas adoram Ainda bem Margarida, que história que tem hoje para partilhar? Ora bem, hoje trouxe uma daquelas histórias De histórias de mulheres Que eu pedi no Desafio Rádio Sim 23 E então queria ler-vos a história Que a Vera Viegas Que nos escreve de Penela da Beira Tem 31 anos Escreveu porque, por acaso, ficou... Por acaso, não A Vera costuma fazer assim Mas é engraçada a perspetiva que deu São todas Marias O segundo nome Diferencia-as Leonor A versão socialite Sempre na moda Dondoca Sorridente Mãe e esposa Exemplar Aspecto frágil e gracioso Uma excelente anfitriã A mulher original Luísa A aventureira Corajosa Viajada Sem papas na língua Prática Justiceira Maria rapaz Solteira por convicção A mulher fortaleza Inês A versão discreta Humilde Discreta Tímida Romântica Sem dar nas vistas Faz bem a tanta gente A mulher simples Qual é a melhor? A Maria Mulher com certeza Que é engraçado Porque, de facto, quase... Vamos dizer que a maioria das mulheres São Maria Qualquer coisa, não é? É muito provável que seja A esmagadora maioria E, portanto, a Vera Fez aqui um elogio A todas as mulheres Exatamente Margarida É Maria? Eu não Eu também não Pronto, estragámos agora Já aqui o programa Estragámos um bocadinho da história Margarida, marcamos a encontrar amanhã Sim, até amanhã Até amanhã